Ministro da Educação e Juventude no Desporto, sexta-feira, lança a construção da Escola Sanolores Sinem e a Covalima, e simbolicamente realiza a IBF filial Laentolo, suco suai e loro posto suai. Há foi em cerimônia e lançamento da construção da Escola Sanolores Sinem, Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia Rateten, e a município de Covalima, se ralo a construção da Escola Ramutuc Sanolores Sinem, Escola básica filial Laentolo, orçamento dolar americano, rio um atosida, ronolo, ressingualo. Hoje está o lançamento da primeira pedra da Escola Básica filial Laentolo, suai e loro. Nós vemos a IBF, o simbólico que representamos o lançamento da primeira pedra da Escola Ramutuc Sanolores Sinem, o projeto comunitário, Nebequecei, Itacei Hari, e o município de Covalima, e aqui ainda não é. Armindo Maia acrescenta a obra do projeto Hirakme, e nesse projeto comunitário, no Iretimortomac, se construiu a Escola Atosuratolo, o gasto orçamento do Estado quase milhão, ronolo, ressing. Tataca, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Batinam 2022 e a Amuto, Escola Atosrua, ressingualo, para o projeto comunitário, 128 mil. Projeto total, orçamento do projeto comunitário Atosrua, ressingualo, cerca de 20 milhões. Ia ocasião, né, diretor IBF Ilaintolo, suco suai loro, Fernando Antonio, senti contento ho construção a Escola, né, tamba durante tinambara, clareta a resposta ruma ho se governo, me betinangne belehá lo construção. A minha Escola Atosrua, me senti contento de ternega se estampassar durante exigência neve, mas a minha exigência. Entretanto, lançamento, construção, Escola Básica filiala Atosrua, hoje representa a Escola Sanolores, Nen, Névese Jalo e Getinane, e a Municipio Covalema, composto, José Escola EBC, Escola Secundária, nomas Escola Técnico Vocacional. Husikova Lima, Carly, Tuduz Reis, Bayer Teteli.